Na tela, para quem nos acompanha pela internet, e os dois QR codes, um que leva ao nosso site, do Jornal Coletivo, produtor desse programa, e abaixo da nossa comunidade, no WhatsApp, Jornal dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Aproveita, curte, comenta, compartilha, distribui o nosso conteúdo, que está nessas redes sociais todas, nessas rádios todas, para a nossa alegria, né, Bruno? E satisfação. E em todo sábado estar aqui contigo, a partir das nove da manhã. Nós vamos conversar nesse primeiro bloco, Bruno, sobre um acontecimento muito interessante da semana, que foi o acordo coletivo firmado aí entre os trabalhadores das fundações do Estado e da EMATER, com o governo do Estado, que resultou num reajuste aí de 18,02% nos salários desse povo todo. E, para isso, eu convidei a coordenadora do CEMAP, que é o sindicato que representa essas categorias, a Cecília Bernardi, e também o Daniel Nunes, que é nosso parceiro aqui no Jornal dos Trabalhadores, coordenador do Sintaspe, de Santa Catarina, que vai entrar nessa briga agora, no próximo período. Então, vamos falar de serviço público, vamos falar de empresa pública da agricultura, e eu vou chamar já de pronto os nossos convidados aqui. Cecília, bem-vinda. Daniel aqui também, bem-vindo. Deixa eu tirar só os logos da tela para não prejudicar a imagem. Já de pronto passar para ti, Cecília. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer poder conversar numa plataforma dos trabalhadores nas rádios. Uma emoção muito grande a gente poder estar conversando com vocês. Estamos à disposição. Daniel, meu querido, obrigado por ter aceito o nosso convite. Daniel, que já fica de segunda a sexta e me andou no sábado também. Só libera o áudio aí, né? Está muito, Daniel. Está muito, Daniel. Opa, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Bruno, bom dia, Cecília. É um prazer aqui estar no sábado também no Comunicação Popular. Uma muita, muita honra. Cecília, então, para começar, como é que foi? O que aconteceu? Como é que a gente chegou aos 18,02%? Bom, Alain e colega do Sindaspe, para nós foi uma luta bastante grande, né? Nós levamos oito meses negociando, né? Nós passamos destes oito meses, nós tínhamos uma negativa do governo, né? Então, a nossa vitória foi muito grande porque até dezembro, até janeiro desse ano, dá para dizer, janeiro agora, nós começamos a nossa data base o ano passado, em junho, e até janeiro agora, desse ano, o governo vinha na mesa de negociação negando qualquer reposição, né? Então, a nossa mesa estava muito dura, muito difícil, e nós tínhamos essa negativa, né? O governo sentava na mesa e dizia que o nosso acordo coletivo devia ser o mesmo, que não mexia em nada das sociais e também nada de repercussão econômica, né? Mas nós fomos aumentando a nossa mobilização. O grande segredo nosso foi conseguir, e eu sei que das rádios aí nós temos colegas em todas essas cidades que você citou, né? Que estavam mobilizados, tanto na IMATER, quanto na... que é a nossa primeira irmã da IPAGRE, né? E também na FEPAM, e nas fundações, na FASE, na FPE, que são todas as fundações de proteção, e nós em... nós vínhamos nos mobilizando e várias ações, e nada chegava a, digamos assim, sensibilizar e fazer com que o governo nos melhorasse a nossa proposta. mas em novembro, na nossa antepenúltima mesa, nós já estávamos no TRT4, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma... uma mediação muito boa feita no Tribunal Regional do Trabalho, eu sei que os bancários, vários já tiveram, né? A gente recorde muito ao Tribunal Regional, que é uma mesa de mediação, né? Onde o Tribunal tenta intermediar para a gente chegar num acordo. e nós já estávamos na segunda reunião, em novembro, e o governo continuava insistindo em nada, né? Aí nós fizemos, então, um acordo para ter mais duas mesas e dividir a negociação com cláusulas sociais em janeiro e cláusulas econômicas em fevereiro. Mas nesse meio tempo, e aí acho que isso que interessa para os trabalhadores todos, nós mudamos a nossa maneira de nos mobilizar e nós, o Diese, acho que é muito importante também esse instrumento nosso, né? Ligado à CUT, que é o Diese. O Diese vinha nos ajudando a índices e sabendo que tinha recurso e tal para poder pagar. Nós fizemos uma calculadora das perdas, um instrumento até está no nosso site, e ali os colegas começaram a entrar e ver o rombo que eles estavam tendo ao ter esses 18% de perda, né? E isso mobilizou muito a categoria, porque aí todo mundo enxergava o que era ter 18% de reposição atrasada, né? Então, pessoas perderam muita coisa com isso. E o pessoal começou a se mobilizar e querer fazer algum enfrentamento. Como nós estávamos no meio da mesa, não tem como romper a mesa e entrar em greve, né? Porque você rompe a negociação. E nós conseguimos começar, então, nós começamos na Ascara e Mater, uma operação padrão, nós já tínhamos feito uma anteriormente na Ascara e Mater, há dois anos atrás. Nós começamos com uma operação padrão, e a operação padrão é muito interessante porque você trabalha, né? Mas você trabalha num ritmo lento. A lei permite que você trabalhe no teu ritmo, né? E nós começamos a trabalhar em ritmo lento, a demorar as entregas do nosso trabalho, a esticar, né? E aí os nossos colegas da FEPAM, que é a nossa Fátima aí de Santa Catarina, nossos colegas da FEPAM, se empolgaram e começaram uma operação padrão. Nós temos índices muito bons aqui no Estado de entrega de licença. Só um minuto. Começou a dar uma pausa. E eles começaram a levar essa... Perdão. E eles começaram a esticar esse prazo, né? Então, nós começamos a... As licenças que eram para ser em pouco tempo, né? Um mês, dois meses, nós começamos a falar com os empreendedores do Estado e segurar a entrega dessas licenças. Fazer, deixar pronto, mas não entregar. Entregaram o que a lei manda, que é um ano, dois anos, né? 180 dias e um ano. Então, a nossa... Aí começou... Nós começamos a poder ter um ponto de enfrentamento onde essas duas operações padrões fizeram com que o governo começasse a sinalizar a negociação. Primeiro, com uma proposta muito ruim, em janeiro, e a gente daí sentou e disse que não, que ou vinha os 18%, mesmo que de forma parcelada, e todas as cláusulas sociais, ou nós não íamos levantar mais a operação padrão e ia virar o nosso normal, porque é o que a lei permite que seja, que é você trabalhar o teu limite, né? E não ter meta, eficiência, vamos dizer assim, na meta do trabalho, né? Isso pegou fogo até que, em fevereiro, veio essa resposta, então, e foi calendarizada o nosso pagamento. É isso. Eu pedi para o Daniel participar conosco por conta exatamente da possibilidade dessa integração entre os dois sindicatos e as duas categorias. E eu queria abrir para ti, Daniel, para que tu pudesse também perguntar para a Cecília, dentro daquilo que a gente já tem como pauta das caravanas que o SIDASP fez nas regiões, com os trabalhadores, porque, Cecília, em Santa Catarina, essa peleia começa agora, no dia 15 de março, com a abertura da Assembleia de Negociação Coletiva, né, Daniel? Ela, em primeiro lugar, Cecília, parabenizar aí a resistência do sindicato, que ao longo de oito meses aí se manteve firme, porque a gente sabe que a pressão é grande, principalmente ainda da questão do judiciário, a gente sabe que o tribunal, devido àquela questão do comum acordo, eles não aceitam julgar de SIDASP coletivo, então a gente sabe que na justiça serve mais para a intermediação mesmo. Então, parabéns aí pela resistência, pela resiliência, e até pela união de toda a categoria para entender aí e conseguir esse avanço. Aqui em Santa Catarina não muda muito a realidade, aqui inclusive as nossas pautas, inclusive elas são um pouco mais complexas, porque a gente enfrenta um governo bem neoliberal, que inclusive prega a questão da extinção do serviço público, então os desafios são grandes aqui. E a questão, assim, além da recomposição, eu vi que também teve um avanço também em relação ao plano de saúde da parte patronal de vocês também, que conseguiram aumentar para 4,5%, que é uma bandeira antiga nossa aqui, já há muito tempo, e a gente não consegue avançar, e o nosso plano de saúde aqui está caríssimo, inclusive inviabilizando a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras para participar de um plano de saúde que tem até um comum social. E eu gostei também dessa atitude do sindicato aí de diferenciais sociais, de distinguir as sociais das econômicas, às vezes a gente é pego aqui, aqui em Santa Catarina, a gente cai muito nessa armadilha, de repente tem questões sociais que já são cláusulas históricas, que a gente não abre mão, principalmente agora vem a questão da garantia de emprego também, e a gente cai nessa seara aí de estar discutindo no âmbito das sociais com as econômicas também. Então, assim, parabéns aí para o CEMAP, que conseguiu fazer essa união de toda a categoria. Operação padrão é interessante, inclusive, porque a gente não tem, está dentro da lei, é legal, inclusive, Cecília, a sobrecarga que a gente tem sofrido dentro do serviço público, eu acredito que a operação padrão, ela deveria ser padronizada, porque a gente não tem mais concurso público, a gente está sobrecarregado, ela deveria ser padronizada. E aí agora já vem mais uma campanha pela frente, e quais os desafios que se enxerga agora nesse novo momento? E aí, Cecília, e ainda só para complementar a pergunta do Daniel, eu queria que você tratasse também como é que ficou essa questão do Vale Alimentação, porque é uma das pautas mais gritantes em Santa Catarina, o Vale Alimentação não compra uma cesta básica, dos trabalhadores da EPAGRE, e CEDASC-SEASA, no Rio Grande do Sul é um pouco diferente, um pouco maior o valor do Vale Alimentação, eu queria que você também tratasse disso, se for possível. Bom, a nossa negociação aqui, ela tem sido conjunta, há muitos anos, todas as fundações e as caras e matéria, a gente negocia junto, já faz muitos anos. O Estado tem um grupo de negociação, a gente negocia direto com as fundações, nós negociamos com esse grupo técnico do Estado, já faz muitos anos, e a gente tem primado por negociar, há duas negociações atrás, acho que umas duas ou três, às vezes a minha memória me atrapalha um pouco, a Ascara e Materno, uma nova gestão, tentou nos tirar desse bolo e negociar separado, e a gente puxou de volta a negociação, porque junto tu fortalece justamente as sociais e os vales, e o índice também. Então, nós sempre primamos por negociar junto, mesmo que cada um feche um acordo separado, é bastante trabalhoso isso, mas o CEMAP tem, eu sou uma das diretoras, eu sou diretora da Ascar, mas nós temos diretores colegiados de cada uma dessas fundações. Então, cada um traz a pauta, nós preparamos uma pauta, e nós negociamos em conjunto, isso a gente ao longo do tempo tem visto que tem dado um resultado muito positivo, negociar em conjunto. E essa questão do vale, nós, a gente conquistou, então, que ele não ficasse no mesmo calendário, que ele fosse antecipado, justamente por entender isso, e acho que foi ali da mesa de novembro, quando o impasse estava instalado, o impasse em novembro, a mesa quase encerrou, o impasse estava instalado, e aí que a gente tem que elogiar o tribunal nisso, eles conseguiram, eles queriam que houvesse, porque não podia sair no zero a zero, uma negociação que não tem êxito nenhum, ela é ruim também para a tese de mediar conflito, ela é ruim para nós, para os trabalhadores, e outra, os dados do Diese têm mostrado que 90% das categorias, Brasil afora, têm conquistado o índice. Nós estamos hoje num momento diferente de um ano atrás, dois anos atrás, da pandemia, por exemplo, que o pessoal, nós tínhamos muitas categorias que não estavam negociando, conseguindo nenhum índice. Agora é mais raro, quem não consegue o índice de reposição da inflação? Nós já temos gente com ganho real, então os argumentos na mesa estavam muito fracos do governo do porquê não tratar isso. E aí o Vale era nosso cavalo de batalha, se nem o Vale tinha reposição. E aí foi então da sensibilidade do mediador de provocar a separação, isso que o Daniel falou para nós, acabou sendo uma experiência, está sendo uma experiência boa, e a gente quer começar a negociar assim, separado daqui para diante, porque as sociais têm sido sempre, assim, os governos neoliberais, que nem o que a gente tem aqui também, que também fechou. Nós tivemos mais uma fundação da nossa base fechada agora, uma fundação pequena, mas muito importante, a Metroplan foi fechada agora, estamos brigando com o município, que a EGR também está sendo fechada, que é do trânsito, mas nós tivemos umas outras negociações para as outras fundações, que é um processo de transposição. mas o que tem é que eles querem diminuir o serviço público, essa ideia de não repor nem a inflação é para sobrecarregar, enfraquecer o nosso trabalho. Então, nós, ao separar, a gente viu, foi por um lance ali do próprio mediador, e a gente aceitou na hora, a gente foi junto nessa proposta, e ele percebeu que o governo estava enrolando ao puxar só uma cláusula específica lá, que não tinha, não é que não tem valor, isso a gente sabe para os colegas, às vezes a cláusula mais simples tem um valor imenso, a gente sempre brinca, para a pessoa individual, às vezes aquela cláusula aparentemente pequena, ela tem um valor imenso na sua organização familiar, para as mulheres, uma cláusula para levar parentes no médico, filho com deficiência, são cláusulas importantíssimas, mas no bolo do acordo, às vezes elas não aparecem como a centralidade que elas merecem, e o governo joga sempre com os governos, em especial esses governos que querem nos demolir, eles têm esse jogo, eles jogam com as cláusulas que não têm um impacto econômico para a gente fechar o acordo e encerrar a negociação, para nós perder tempo no meio da negociação. Aí foi separado, então a gente veio em janeiro só para discutir sociais e dentro disso o Vale, e aí o governo do estado veio com uma proposta muito ruim para o Vale, em janeiro a proposta foi horrível para o Vale, não mexia em nada, não alterava em nada do Vale, e aí a gente disse que não, que nós íamos trazer tudo para janeiro e que tinha que vir uma proposta melhor. Então, esta mobilização da categoria, a categoria estava muito mobilizada, as operações padrões estavam com comandos muito bons nas instituições, as outras fundações que lidam com a vida dos jovens infratores e em medida sócio-educativa, e jovens e crianças, não tem como parar, você não pode diminuir o seu ritmo de trabalho quando está tendo novidas. e a gente sabia também que essas fundações não sensibilizam, o ser humano não sensibiliza quem é neoliberal, o que sensibiliza a neoliberal é a gente atacar no econômico, é não ter a licença para grandes empreendimentos, é o serviço das caras em matéria, e mais lento, os prefeitos estavam vindo conosco porque eles deram reposição, então essa mistura de usar a operação padrão, e nós fomos aprendendo ao longo do tempo, eu quero fechar com isso, gente, eu acho que a gente usa pouco, eu disse, acho que ontem eu conversei com vocês, a gente usa pouco esse expediente da operação padrão, a gente tem muito a aprender e conhecer sobre essa situação que chama operação padrão, ela pode ser bem feita sem a gente esgaçar nossa relação com o público, sem nós, a sociedade fica ao nosso lado, e aí não tem, aí quem está negociando conosco tem que ceder de alguma forma, então, acho que essa combinação nós temos que aprender mais, estudar mais, conhecer mais, como se faz uma operação padrão, isso a gente passou o tempo inteiro estudando com os nossos jurídicos, inclusive, para não cometer nenhuma ilegalidade, e também com a nossa comunicação para a gente conversar, a gente emitia documentos para os empresários, para os prefeitos, nós buscamos o apoio de quem ia ser o mais, o temporariamente prejudicado, para nos ajudar a distensionar essa negociação, desculpem, eu falo demais, eu me emociono e saio falando. Bruno, tem uma semelhança, além da base representada nas duas entidades, que é o formato de organização em colegiado, muito destacado no SINDASP, que isso é o que a classe trabalhadora tem produzido de melhor, são entidades com essa característica de gestão colegiada, e deixar a oportunidade para que eu possa perguntar também. Então, eu queria perguntar para o Daniel, para a Cecília, e dar a maior notícia, a gente tem cinco para fechar o bloco, então, a minha pergunta já me despeça, como é que é traçar a unidade na interna da categoria ou das correntes sindicais da categoria no sistema colegiado? vocês meio que fecham um colegiado antes, é um grande acordo político antes de entrar num processo de luta, ou vai tomando decisão na medida do processo e a urgência impõe a unidade? Pergunta para os dois como é que faz essa aliança política na interna do sindicato. pode ser, Cecília, depois... Eu não sei se é lá no Cebap, também assim, é difícil, é difícil, Bruno, porque colegiado são várias cabeças pensando, são vários pensamentos, são várias correntes, são vários entendimentos, então assim, as tomadas de decisões elas acabam sendo um pouco mais difíceis, mas com certeza é muito mais acertada porque ela é mais democrática, então a gente, depois que se debate, se discute, se avança, se chega no consenso, aquele é o consenso do colegiado e aquela decisão que deve ser tomada, então as convergências de ideias, elas somam, elas se somam, se sobrepõem e faz cada vez mais a gente acertar nas decisões, então é um pouco mais difícil de trabalhar em termos de colegiado, mas as decisões são muito mais acertadas, é um desafio diário, não é assim? É, nós aqui, a gente tomou duas práticas desde o início da gestão anterior, nós tomamos uma, duas práticas para facilitar essa convivência do colegiado, nós temos uma reunião semanal de diretoria, que o que sai dessa reunião de diretoria quem participou, participou, a maioria participa, obrigação dos liberados, mas os outros também quando precisa participam e a decisão tomada ali é a decisão que nós levamos a cabo, como disse o Daniel, tem um lugar, elas têm registro, ali, quem sai dali tem que operar o que está ali e sempre que nós estamos numa data base, que é o coração do sindicato, são as datas base, nós temos cinco data base no sindicato, tem do público, tem do privado, o sindicato também deve ter, nós temos infinidade, nós temos preparatórias de quem vai compor a mesa, então a mesa está autorizada pela diretoria, são normalmente cinco, seis diretores que fazem as mesas, de diferentes setores, uma turma no público, uma turma no privado, a gente discute na diretoria e essa turma prepara, senta e vai esmiuçar os detalhes da mesa, então é o tempo inteiro, você, e aí nós temos no CEMAC, a gente tem coletivos para trabalhar as áreas do sindicato, então nós temos o coletivo de comunicação que tem uma responsabilidade muito alta com representantes de várias áreas, uma responsabilidade muito alta de produzir a informação para a categoria e para fora, tem a nossa jornalista e tal, e a jurídica, então a gente se divide por aí, mas o dia inteiro a gente sempre está conversando entre nós e tentando chegar a um ponto comum, ele é um exercício, por outro lado ele facilita que ele traz a diversidade, eu acho que diferente de ter uma presidência, não sei se o Daniel concorda, para nós ele traz a diversidade dos espaços de trabalho, nossos sindicatos são muito espalhados com categorias com necessidades muito específicas, então a diretoria colegiada ele traz essa diversidade e nos facilita para entender a dinâmica do trabalho de todo mundo, mas é mais ou menos isso, é mais complexo um pouco, não tem um presidente que manda. que já é um avanço enorme, gente, tem uma diferença, eu tenho a possibilidade de estar com entidades com os dois modelos de organização e de fato o colegiado é algo extraordinário, porque ele oxigena, ele coloca o sindicato em discussão a todo momento, em toda semana, e não é só uma dádiva de um ou de outro que tem que estar se preocupando com as questões mais macro dos sindicatos ou setorizados através das secretarias e depois tem que tomar uma decisão unilateral da presidência, tem uma diferença, eu defendo particularmente o modelo colegiado de organização sindical. Cecília, obrigado por ter aceito o nosso convite, muito bom ter falado contigo e parabéns pela conquista. Obrigada, e a gente agradece o espaço e está sempre à disposição, pessoal. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite participar hoje também, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais do Sindasp, nesse momento, quem nos acompanha por lá não deixa de compartilhar, curtir, comentar e distribuir para os colegas, porque é isso, vamos entrar em campanha salarial, campanha de negociação coletiva nos próximos dias e as informações que nos chegam do CEMAP são muito importantes, está aí o exemplo da mobilização através das operações padrão e, enfim, foi um exemplo de como se pode organizar essa campanha também em Santa Catarina. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguidinho nós voltamos. Fala, Daniel. Cecília, manda notícias do CEMAP para a gente colocar lá no JT, vai ser um prazer. Com certeza, vamos conversar, nós vamos mandar assim. Olha a nossa camiseta para encerrar, gente, quem está ao vivo pode ver. Então, o nosso trabalho tem valor? Muito bom, muito bom, muito bom. Mesmo os logos do Sindicomersiário, muito bom. Muito bom. Na vinheta do intervalo, Cecília, você vai acompanhar um jingle com essa mesma frase aí também. Vamos para o rápido intervalo, vamos para o seguinte. Seguidinho. Chega junto, Chega mais. Valorizando o comerciário. Trago sempre um sorriso, ajuda, orientação. Cê sabe, do outro lado do balcão bate um coração. Tenho orgulho do que passou, isso não é um favor. Não sou por dignidade, meu trabalho sem valor. Sou comerciário, com muito orgulho. Desistir não é comigo, resistir é o que me faz. Está sempre na luta, tenho meus direitos. Meu trabalho vale muito, meu trabalho vale mais. Sou comerciário, com muito orgulho. Vamos todos lutar juntos, conquistando muito mais. Estou sempre na luta, tenho meus direitos. Meu trabalho vale muito, meu trabalho vale mais. Esta é uma campanha pela dignidade dos comerciários e comerciárias do Rio Grande. Valorização dos salários, emprego, descanso aos domingos e feriados, licença maternidade, 180 dias, creches, vale alimentação, fim do banco de horas, e auxílio estudante. Sou comerciário, meu trabalho vale mais. Ficou super.